As barreiras estão aí para todo mundo e existem inúmeros casos de pessoas que rompem barreiras. E por que essas pessoas conseguem romper barreiras e você não consegue romper barreiras? Porque umas criam mais desculpas do que as outras. Então, vamos às nossas barreiras desculpas, barreiras razões, barreiras que talvez não sejam barreiras. A primeira clássica é a tempo. Muita gente fala que tem uma carga de trabalho muito longa, que se soma ainda a rotina de estudo, a rotina com a família, filhos, esposa e por aí vai. Você até começou falando das desculpas e eu mencionei a questão também de objetivos. Eu até faço essa introdução em relação a esse assunto a partir do tempo, Andrei, porque eu vejo muitos colegas, muitas pessoas que treinam com a gente também no Clube Corrida Perfeita, que muitas vezes não tem a clareza também de associar a sua disponibilidade de tempo aos objetivos que elas podem se comprometerem a fazer. Por exemplo, o cara quer fazer uma maratona, ele quer fazer uma ultramaratona, mas às vezes ele não tem nem 4 horas por semana para fazer treinamento, somando todos os dias. Ele não pode, por outras prioridades, se dedicar a esse ponto. Então, nesse momento, é mais importante você se manter em atividade física com essas 4 horas no máximo e rever seus objetivos ou ficar nessa lamura, nesse sofrimento que eu não consigo tempo para treinar e eu vou lá e faço de qualquer jeito. Então, essa é a primeira reflexão que eu trago em relação a tempo. Mas a primeira grande barreira aqui é tempo. Como é que você vê isso? Como é que você orienta quem você já treinou individualmente ou quem te pergunta esse tipo de coisa? E aí, já posso começar a falar? De vez em quando é bom falar um pouquinho a mais também, porque quando você começa, você não para. Então, eu tenho que aproveitar meu início logo e deixar você à vontade. Posso? Vai lá agora? Vai, vai, vai. Obrigado. Então, vamos lá. Ele está pegando gosto para esse negócio de falar, viu? Vamos nessa. O negócio é o seguinte, tempo. Quanto tempo o tempo tem, né? E tudo vai depender do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar? E é justamente os primeiros passos quando a gente vai fazer a elaboração de um planejamento de treinamento, né, Thiago? É justamente o quem eu sou, né? Quem você é? Você não é só um cara que tem a frequência cardíaca média de 160 correndo a 4 por quilômetro. Você não é aquele que tem um coração batendo a 40 quando está em repouso. Você não é aquele cara que tem uma potência alta. Você não é aquele cara que tem duas horas no dia para treinar só. Você também é um cara que tem uma família. Você também é um cara que tem um trabalho. Você tem que saber que o bem mais precioso que você tem na vida é o tal do tempo, né? E como que você gasta o seu tempo? Qual o tempo livre você tem disponível? Dentro dessa rotina, do que você quer fazer com sua família, do que você quer fazer no seu trabalho? Esse tempo, o bem mais precioso, eu preciso entender. Eu tenho disponível para mim 5 horas na semana. 1 hora na segunda, 1 hora na quarta e 3 horas no final de semana, que sejam assim. E quero fazer 42 quilômetros para 2 horas e 30 minutos. Você tem que entender que tudo é questão de tempo. Treino é tempo. É tempo treinando, você conseguir atingir uma velocidade, você conseguir atingir um certo nível. Quanto mais você precisa estar em um certo nível de performance, mais tempo você necessita para estar treinando. Então esse é o primeiro entendimento quando você vai organizar o seu objetivo. Eu tenho esse tempo disponível para tal, para chegar a atingir esse nível? Eu vou fazer uma ultramaratona que vou correr 100 quilômetros e só posso treinar 4 horas por semana. Você quer fazer essa ultramaratona em quanto tempo, esses 100 quilômetros? Porque você não vai conseguir arrumar, muitas vezes, a bagagem para você atingir um condicionamento físico, para que você conclua isso com saúde. E justamente nessa barreira que é o tempo, isso pode acabar virando lamúria. Você se sente, ah, eu não tenho tempo para fazer 100 quilômetros, você fica triste. Então você simplesmente entende, é, eu não tenho tempo para fazer 100 quilômetros. Deixa eu fazer outra coisa? Quem sabe ele fazer uns 5 quilômetros mais rápido? Exatamente, você ia associar, então, tempo versus objetivo, né? Isso, tudo demanda tempo. E você ter um entendimento sobre esse tempo é precioso, né? Pô, eu estou sem tempo, então vamos organizar o tempo? Onde é que eu posso treinar de forma mais fácil? Ah, não vai dar para ir treinar lá no parque que eu tenho que me deslocar meia hora. Mas, pô, lá é legal para danar para treinar. Tem os amigos, né? Tem os amigos, todo mundo está lá. Mas, cara, infelizmente, para você, quem você é, você não pode disponibilizar de 30 minutos para ir e 30 minutos para voltar ao deslocamento desse treino. Então vamos botar mais eficiência nesse treinamento? Embaixo do bloco, do lado da sua casa, saiu na rua, alonga, faz o aquecimento, faz o que você quiser ali e começa a treinar. Dali da porta da sua casa, você não precisa se deslocar. Você já está economizando tempo de deslocamento para o seu treinamento? Você está tornando o seu tempo mais eficiente. Ah, mas nesse deslocamento eu trabalho. Fico no ônibus, no táxi, no Uber. Estou trabalhando lá, então já economizo o tempo. Cara, é gerenciamento de tempo. O entendimento que você tem que ter é quanto tempo disponível eu tenho para treinar. Isso que é o fundamental. Cadê? Cadê minha janela? Onde é que está minha janela? Pô, estou no trabalho nesse horário. Eu tenho meia hora aqui para fazer. Pô, será que dá para fazer um treino de força? Pô, lá encaixa nessa meia hora o treininho lá, como a gente tem no clube, como a gente tem no método. Treinos mais curtos. Treinos mais curtos, mais eficientes. É tudo uma questão de gestão de tempo. Será que você realmente não tem tempo para treinar? Ou você não tem tempo para treinar para uma maratona para duas horas e meia? Talvez seja que não tenha tempo para treinar para uma maratona para duas horas e meia. Sim. Diria que de duas formas que a gente tem de otimizar isso, de relativizar a questão do tempo, é rever o objetivo e ao mesmo tempo otimizar o tempo, como você mesmo disse. Várias situações que a gente pode usar. Sei que em determinados casos a pessoa não vai ter condição mesmo e passa dois, três dias sem conseguir treinar. É comum acontecer. Mas no geral, ao invés de colocar na visão da desculpa, se colocar na visão da solução, muitas vezes ela está na sua frente e você não percebe. Eu mesmo, muitas viagens que eu vou para São Paulo, fazer treinamentos, etc., participar de algum evento, São Paulo, dependendo de onde você está, sair para correr na rua é difícil. Mas a primeira coisa que eu já busco de solução quando eu estou lá, cara, se planejar e me organizar. O que eu posso fazer? E uma das soluções mais simples que eu encontrei lá, por exemplo, foi localizar academias próximas aonde eu estou hospedado, identificar se ela oferece uma diária. Hoje tem aplicativo que já trabalha com isso, o Gimpass, outras coisas. Mas eu vou direto na academia mesmo. Geralmente é difícil uma academia não te aceitar por um dia lá e pagar 20 reais, 30 reais para treinar. Consegui meia hora de esteira ali, 40 minutos, consigo fazer meu treino. Talvez não seja o treino perfeito que eu gostaria de fazer no dia, mas foi feito. Então essa questão de otimização do tempo com as ferramentas que você tem disponível, ao invés de você ficar procurando o problema, mas procurar a solução, às vezes você acha ela no seu nariz, debaixo do nariz. A chave é esse mindset da solução. O problema está aqui. Como é que eu resolvo? Fica, eu não tenho tempo, não tenho... É como arrumo o tempo. Então você começa a trabalhar a sua cabeça para arrumar tempo para executar tal tarefa. O planejamento, o manuseio desse tempo é fundamental para você conseguir realizar. Você deixa na bagunça, porra, não dá, meu tempo, meu dia é muito atribulado. Eu tenho problema com isso. Muitas vezes eu não tenho tempo. Atrasa um pessoal que vem trabalhar comigo. E eu perco o tempo. Está falando do cara que está aqui gravando, viu? E eu perco o tempo. Já perdi meu treino de hoje. Beleza, como é que eu arrumo esse treino agora? Onde é que eu arrumo o tempo novamente para treinar? Então a gente já vai pensando mais para frente, né? A gente fica, pô, eu não tenho tempo para fazer não, cara. Vamos arrumar o tempo. Esse, inclusive, é o segundo ponto aqui, Andrei, que tem relação com o tempo, mas é uma outra característica das pessoas que têm rotina muito variável. Pessoa que não tem... Por exemplo, a rotina de trabalho não é fixa, né? Quem trabalha na rua e trabalha como autônomo. Você tem essa rotina de trabalho bem variável. Na hora que você está aqui no Corrida Perfeita, na hora que você está dando um treino específico, estamos gravando um conteúdo, estamos gravando uma aula. Como é que você lida com essa variabilidade de rotina? Quais as dicas que você tem para quem passa por isso também? Eu tento planejar o mínimo possível, o mínimo, o mínimo. Eu vou ter amanhã. Como é que vai ser amanhã? Bom, amanhã está programado para 10 horas. Amanhã não está programado... 10 horas até meio-dia tem gravação. Depois, de meio-dia, tanto vou estar almoçando com minha filha. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Daqui a pouco eu tenho que fazer isso. Amanhã, como é que vai acontecer o dia? Aí, no momento que chega e o cara traz e você tem que reprogramar tudo, aí você começa a pensar. O que eu vou fazer com a minha tarde? Eu tenho isso de treino para executar. Onde é que eu posso se encaixar? Dá para eu reduzir o meu almoço? Não, não dá para reduzir o almoço. Dá para eu não almoçar e comer depois? Opa, dá para eu não almoçar e comer depois. Então, você tem que ver dentro do seu dia o que você pode flexibilizar também para você ajustar esse objetivo. E muitas vezes, você tem que realmente pensar que não deu para fazer hoje. E como eu tenho um contato muito próximo com o meu treinador, sou eu mesmo, eu já replanejo o meu treinamento de amanhã. Já não deu para fazer isso hoje? Amanhã eu vou encaixar isso aqui, aumentar isso aqui lá. E para quem tem contato com o treinador, de forma direta, mesmo sendo à distância, cara, fala com o seu treinador, cara, não deu para fazer isso, o que eu posso fazer amanhã? O que eu posso reajustar dentro do nosso planejamento de treinamento para eu perder o mínimo possível? No próprio clube também a gente oferece isso, né? Pode entrar em contato com um dos coaches lá e perguntar. E é interessante saber, porra, eu mudo para cá, mudo para lá, porque muitas vezes, dependendo do momento do planejamento, não, cara, só descansa. Está aqui, deixa para lá, não se estressa com isso, porque muitas vezes a lamura, esse estresse, vai te gastar muito mais energia do que, porra, perder um treino, aproveita para descansar, então. Recupera de alguma forma, deixa a sua cabeça tranquila, porque se você ainda fica nesse estresse mental, você ainda está cansando a sua cabeça de, caralho, não deu para treinar, não deu para treinar. O seu cérebro não sabe distinguir estresses, então, tente ficar relaxado. Seria meio que, pelo que eu vi que você faz, é aceitar que sua rotina é variável, não dá para ter um plano muito de longo prazo, né? Na semana segunda vai ser assim, tem essa assada. Aceita que dói menos. Aceita e planeja dia após dia e se organiza para isso, eu imagino, né? Porque a gente está muito próximo aqui na tua rotina, eu vejo, eu percebo que você está sempre com as coisas prontas no carro para treinar, né? Na hora que dá, dá para nadar agora, as coisas estão no carro, dá para correr. Está ali o tênis guardado, né? E eu tenho um planejamento macro, sei um volume que eu tenho que fazer na semana, que interessante eu fazer na semana, acumulado, sei no interessante que eu tenho que fazer em um mês, em 15 dias, então, eu tenho que tentar, de algum jeito, empurra para cá, empurra para lá, e vai encaixando isso para que eu consiga concluir o objetivo da semana, o objetivo do dia, o objetivo do mês, de acordo com o que o negócio vier. Vem, vamos lá, dá um jeito, pula para cá, pula para lá, e às vezes não dá, realmente não dá, porque ocorrem coisas imprevistas dentro do nosso dia a dia, e eu gostaria de relembrar que nós somos atletas amadores, nós não dependemos disso para viver, isso é uma ferramenta para a vida, então, até você entender que na vida podem acontecer coisas, que você não tem que ficar remoendo o problema, tem que arrumar a solução, e muitas vezes não existe a solução perfeita, para aquela ação, você faz o que você pode fazer. Acho que o objetivo número zero nosso, enquanto amador, é conseguir se manter constante na rotina, de conseguir treinar, agora, se eu estou conseguindo treinar quatro vezes na semana, cinco na outra, dez horas nessa, sete na outra. E é o que a gente sempre fala sobre ajuste também, às vezes você chega muito cansado, porque você teve uma rotina estressante, estou muito cansado, não vai estar dando, aquele tempo que você tem, muitas vezes não vai ser o tempo para treinar daquela forma. Não vai ser saudável aquele tempo. Não vai ser saudável aquele tempo, às vezes, então, é interessante você reduzir a intensidade desse treino para que se torne um tempo interessante para você, para o seu dia a dia, para que não seja mais um estresse para o seu corpo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.